Oi, pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e lá se vai mais um grande nome da nossa música. Bom, no vídeo de hoje, pelo título, né, já dá pra imaginar que eu quero fazer uma grande homenagem aqui pro mestre Sérgio Mendes, que faleceu na última sexta-feira, aos 83 anos de idade, e é um cara que foi importantíssimo pra música brasileira, especialmente pra levar a música brasileira pro exterior, não só pros Estados Unidos, mas pra Europa, pro Japão, então, enfim, um cara essencial na nossa música, e que, né, percebi que nunca tinha feito um vídeo sobre ele, e eu falei, não, tem que prestar essa homenagem aqui pra esse grande nome. E também, né, pra tentar explicar um pouquinho, mostrar um pouco, pra quem não conhece e tal, a grandiosidade da obra dele. Então, no vídeo de hoje, eu quero fazer, assim, um apanhadão geral, né, da discografia dele, falar de alguns pontos-chave, alguns momentos mais importantes, e, né, poder apresentar um pouquinho mais dele pra vocês. Antes da gente ir pro vídeo, eu quero te convidar a se tornar membro do canal. É só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro pra você ver os planos disponíveis, a pequena mensalidade que você paga, e aí você tem direito a vídeos exclusivos semanais, com várias coisas, vários benefícios, além do nosso grupo no WhatsApp, que a gente vive conversando, trocando ideia, referências, enfim, é bem legal e vale bastante a pena. Então, agora sim, sem mais delongas, vamos lá! Bom, Sérgio Santos Mendes nasceu em 1941, em Itajaí, que é um bairro lá de Niterói, e desde pequeno sempre foi apaixonadíssimo por música, começou a estudar piano desde muito cedo, com a intenção de tornar-se músico clássico. Um pouquinho mais velho, ele descobriu as maravilhas do jazz e ouvia sem parar, como Stan Goetz, Bill Evans, Horace Silver, Dizzy Gillespie, e um pouquinho mais velho ali, com seus 17, 18 anos de idade, ele se apaixonou pela bossa nova. O Sérgio começa a tocar no Beco das Garrafas, no Rio de Janeiro, que tinha ali o Bottles Bar, entre várias outras casas noturnas, na qual ele se apresentava, especialmente ao lado do Sebastião Neto, ele pegava várias vezes a balsa para poder ir para o Rio e voltar para Niterói, até que ele fixa a residência no Rio de Janeiro. E em 1961 vai lançar o seu primeiro disco, o Dance Moderno, que contém a música Oba Lala, do João Gilberto. Em 1962, ele vai liderar o magnânimo Cesteto Bossa Nova, que eram, sim, os cobras, os ases da música instrumental brasileira, formado por ele no piano, Paulo Moura no saxofone, Pedro Paulo no pistão, o Otávio Bailey no contrabaixo, o Dom Romão na bateria e o Durval Ferreira no violão. E é, inclusive, com essa formação que o Sérgio Mendes vai se apresentar na lendária noite da Bossa Nova, no Carnegie Hall, ainda em 1962, no dia 21 de novembro, onde também se apresentaram nomes como Tom Jubim, João Gilberto, Luiz Bonfá, Oscar Castro Neves, Carlos Lira, Carmen Costa, Milton Banana, entre vários e vários outros mesmo. Essa noite foi essencial, crucial, assim, mais do que especial, pra que a Bossa Nova fosse mais conhecida nos Estados Unidos e também no mundo. E aí, um pouquinho tempo depois, em 1964, tem o lançamento do disco do Stan Getz com o João Gilberto, o Getz Gilberto, que eu já fiz um vídeo especial falando sobre ele, e lá dá pra entender maior a dimensão desse baita disco que foi ali na época. Mas, voltando aqui pro Sérgio Mendes, com esse Cesteto, ele também vai lançar um disco junto com o Cannonball Adderley, um dos grandes saxofonistas de todos os tempos, e junto com o disco do Stan Getz e com o João Gilberto, foram, assim, os dois grandes discos que ajudaram a levar a música brasileira, a popularizar a Bossa Nova lá no estrangeiro. E também, com esse Cesteto, ele vai lançar o disco Você Ainda Não Ouviu Nada, que é um dos meus discos preferidos da música brasileira, um álbum maravilhoso, que eu amo de paixão mesmo, e recomendo de todas as formas possíveis pra quem nunca ouviu esse disco, você realmente não ouviu nada. Com o golpe militar de 1964, o Sérgio Mendes se muda pros Estados Unidos com a sua esposa, a Gracinha Leporace, e vai continuar a sua carreira de lá. É mais ou menos nessa época que ele assina um contrato com a gravadora A&M, que era liderada ali pelo Herp Albert e pelo Jerry Moss, e é uma gravadora que foi muito responsável por lançar grandes nomes, assim de, podemos dizer, um pop mais sofisticado ali da época, que continha nomes como o próprio Herp Albert, mas também nomes como The Carpenters e os discos do Bert Baccarat, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, o Sérgio Mendes também vai criar esse grupo, o Brasil 66. Inclusive, um pouquinho antes, ele faz um grupo que tem a participação, inclusive, do Marcos Valle, da Ana Maria Valle, que era a esposa do Marcos ali na época, mas enfim. Aqui, em 66, ele vai criar esse grupo, o Brasil 66, que tinha como ideia misturar músicos brasileiros com músicos estrangeiros. Então, por exemplo, nesse disco aqui, um pouquinho mais pra frente, eu já vou falar dele, o Full on the Hill, mas nessa primeira formação, ali a gente tinha o Rubens Bassini, o já citado Dom Romão, Sebastião Neto também, além de cantoras norte-americanas como a Lanny Hall e a Karen Phillip. E justamente nesse ano, em 1966, tem o lançamento desse disco, o Herp Albert apresenta Sérgio Mendes e o Brasil 66, que é um álbum maravilhoso, tem várias versões de músicas, como, por exemplo, Mas que Nada, a música do Jorge Bem, presente lá no primeiro disco dele, mas que aqui ganha uma versão famosíssima e acaba se tornando, apesar de ser uma das músicas do Jorge Bem, uma das músicas chave, assim, que quando você escuta, você já remete diretamente ao Sérgio Mendes. Esse disco aqui foi um sucesso absoluto de vendas. Teve ali mais de um milhão de cópias vendidas e também ajudou muito a popularizar justamente uma música cantada em português pelo mundo inteiro. Então acho que com isso já dá pra começar a entender um pouquinho da importância e do impacto do Sérgio Mendes dentro da música brasileira e como ele ajuda a levar ela pro exterior. O Sérgio Mendes já falou várias vezes em entrevistas e tal que ele era um grande apaixonado pelas melodias das músicas. Então uma coisa que ele sempre fez nos seus discos é pegar músicas de outras pessoas e trazer essa levada, esse swing da bossa nova, esse lance totalmente brasileiro, e incorporar isso com as músicas gringas. Isso ele faz muitíssimo bem nesse disco aqui, o Full on the Hill, disco de 1968, que tem essa versão fantástica de Full on the Hill, a música dos Beatles, tanto que o próprio Paul McCartney mandou uma carta pro Sérgio Mendes elogiando essa versão. Ele fala que é a versão preferida dessa música que ele já fez e muita gente até afirma que a versão que o Sérgio Mendes fez é melhor, é superior, se a gente pode falar desse jeito, à versão criada pelos Beatles. Ao longo da década de 70, o Sérgio vai lançar vários outros discos que aí ele rebatiza o Grupo de Brasil 77. Então tem vários álbuns maravilhosos que ele vai lançar nessa época e ele também vai se aproximar de grandes nomes da música como Steve Wonder. Num vídeo que eu fiz faz pouco tempo, eu contei essa história, mas eu vou contar aqui de novo pra vocês, que no disco de 74 do Steve Wonder, o Fulfillings First Finale, o Sérgio Mendes inclusive ajuda em uma das músicas ali, que é Bird of Beauty. Tem uma parte que o Steve Wonder canta em português, ele incorpora cuica, elementos do samba, da bossa nova nessa faixa, e quem faz a tradução desse trecho pro Steve Wonder cantar é justamente o Sérgio Mendes. Além também dele ter gravado várias outras músicas, versões de músicas, melhor dizendo, do Steve Wonder. Então o Sérgio Mendes ao longo da década de 70 vai gravar versões ali de Superstition, de Don't You Worry About A Thing, entre várias outras mesmo. Outra coisa bem legal de se dizer é que o Sérgio Mendes produziu, por exemplo, esse disco aqui do Gil, o Nightingale. É um disco dele de 1979, um disco gringo, né, que foi gravado lá nos Estados Unidos e tal. O Sérgio foi o cara que produziu, enfim, um disco muito bacana mesmo, que poucas pessoas comentam, mas enfim, fica aqui a recomendação de mais um disco que tem à mão do Sérgio Mendes. Na década de 80, o Sérgio continua fazendo vários outros sucessos, como, por exemplo, a lançar a música Never Gonna Let You Go, em seu disco de 1983, que é cantada pelo Joe Pizzullo e pela Lesa Miller, e que chega a ficar no quarto lugar das paradas da Billboard, né, das músicas mais tocadas e tudo, e, né, fazendo a pesquisa aqui pra esse vídeo, tem o produtor, né, o Rick Beato, que ele faz vários vídeos aqui pro YouTube, um produtor gringo também, ele afirma, né, que essa daqui é a música pop mais complexa que existe. Mas enfim, uma grande música que fez muito sucesso lá fora e aqui no Brasil também. Outra gravação do Sérgio que fez bastante sucesso, né, eu não era nascido, mas eu tenho certeza uma coisa que embalou muitas infâncias por aí é a música Depende de Nós. É uma música do Ivan Lins com o Vitor Martins, mas o Sérgio fez a gravação dessa música que era o tema de abertura ali do Balão Mágico, que, com certeza, quando você ouvir, você vai lembrar que música que é. Depende de nós que o sermo... Mais um sucesso da década de 80 é com a música Olímpia, de 1984, uma faixa que o Sérgio fez exclusivamente, uma grande homenagem dele para as Olimpíadas que estavam para acontecer nos Estados Unidos naquele ano. Durante os anos 90, o Sérgio, obviamente, continua produzindo e lança um disco importantíssimo na sua carreira, que é o disco Brasileiro, em 1992. Nesse disco, ele grava algumas das canções do Carlinhos Brown, mostrando... Carlinhos fazia parte, bem tempo atrás, de um grupo chamado Mar Revolto. Ele, inclusive, nem chega a gravar com aquela banda, mas, enfim... O Sérgio grava essas músicas do Carlinhos, o Carlinhos também aparece tocando e cantando em algumas das faixas, e esse disco ganha o Grammy daquele ano como disco de World Music, enfim... Aquelas categorizações deles, mas que ajuda a popularizar mais uma vez a música brasileira, a música da Bahia, no caso, para todo mundo num álbum que é fantástico, tem essa capa belíssima mesmo, com essa capa linda feita pelo... Com essa capa linda feita pelo Heitor dos Prazeres, o cara que fez várias outras capas, por exemplo, para o Martinho da Vila. Na década de 2000, o Sérgio renova mais uma vez o seu público ao gravar e lançar o disco Timeless, em 2006. Esse disco fez muito sucesso com mais uma versão de Mais Que Nada, só que, dessa vez, não é o Brasil 66, e sim o grupo Black Eyed Peas, especialmente o Will I Am, que acompanha ele, também está presente em várias outras faixas do disco e essa versão fez muito sucesso. Eu lembro, porque eu era mais novo, cara, tocava direto o clipe deles na MTV, tocava bastante nas rádios também e foi um álbum que foi um baita de um sucesso e acaba reunindo outros grandes nomes, como Steve Wonder, Jill Scott, Erykah Badu, Justin Timberlake, John Legend, o Ginga, o Marcelo D2, num álbum que mostra como o Sérgio estava antenado por justamente misturar o hip hop com essa batida da bossa nova, do samba e além dessa versão de mais que nada, eu gosto muito de uma versão que eles fazem aqui e eu gosto muito da versão que eles fazem aqui de berimbau, a música do Baden Power com o Vinícius de Moraes, que aqui vai ter a participação do Steve Wonder e da esposa do Sérgio, que é a Gracinha Leporaz. Em 2011, o Sérgio foi indicado ao Oscar por causa de uma canção que ele compôs pro filme Rio, aquele das ararinhas, é uma faixa chamada Real in Rio e infelizmente ele acaba perdendo por uma canção dos Muppets e tudo mais, mas poxa, o cara foi indicado por um Oscar levando mais uma vez a música brasileira lá pro exterior. O trabalho mais recente do Sérgio foi o disco In the Key of Joy, lançado em 2020 e no ano seguinte, em 2021, em comemoração aos seus 80 anos, HBO, e aí tá disponível na HBO Max ou só Max, enfim, não sei como tá o nome do streaming agora, mas é um documentário de mesmo nome que eles traduziram como no tom da alegria e é um documentário muito bacana mesmo, ele fala bastante da infância dele, tem ali depoimentos do Carlinhos Brown, do Quincy Jones, do Will.i.am e até mesmo do Harrison Ford, inclusive tem a história dessa foto aqui que eu tô mostrando pra vocês, que o Harrison Ford antes de ser ator ele era carpinteiro e foi um dos caras que ajudou a construir o estúdio do Sérgio Mendes lá em Los Angeles. Mas enfim, esse documentário é muito bacana e eu recomendo demais pra que vocês assistam também. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero bastante que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da história do Sérgio Mendes, esse grande nome da música brasileira. Espero que depois desse vídeo vocês vão explorar a discografia dele, os discos maravilhosos que ele deixou aqui pra gente. Enfim, espero que vocês tenham gostado do tema do vídeo, dos discos que eu apresentei aqui pra vocês. E se você tá chegando agora ou por algum motivo não é inscrito, por favor se inscreve no canal, deixa o seu joinha, seu comentário aqui embaixo que tudo isso, e compartilha o vídeo com seus amigos que tudo isso ajuda demais a expandir os universos sonoros aqui e aí a gente consegue levar mais música pra outras pessoas que são tão apaixonadas por ela, assim como eu e você. Então, muito obrigado, um grande abraço e até nosso próximo vídeo.